Oi, tudo bem? Voltei e hoje pra falar com vocês sobre uma coleção que é sinônimo de luxo, beleza e conforto extremos. Vamos falar sobre a nossa coleção Cetim 300 Fios. Nossa coleção Cetim 300 Fios é dividida em duas linhas. Uma delas se chama Bordados em Cetim e a outra Cetim Sublime. Todas são feitas em 100% algodão, 300 fios de excelente procedência. Mas você sabe como fazemos pra entender a quantidade de fios em um tecido? Vou te explicar agora. Para comprovar a veracidade da informação do número de fios em um tecido, recortamos uma área dele de 1 polegada quadrada, que equivale a 2,54 por 2,54 centímetros. Nessa área, precisamos ter, por exemplo, 300 fragmentos de fio. Esse teste é feito em laboratório com a ajuda de um microscópio. Nossa linha Cetim Sublime possui brilho singular, com estampas delicadas e alegres, capazes de te fazerem esperar ansiosamente pela hora do sono. O acabamento de dobra feita no sobre-lençol tem 50 centímetros de estampas encantadoras. Nas fronhas, as abas de 7 centímetros em três extremidades fazem com que o travesseiro tenha um aspecto estético belo e suntuoso. Já a nossa linha Bordados em Cetim possui aplicações de bordados suntuosas, desenvolvidas com cuidado e delicadeza por nossa equipe de estilo, para transformar a sua cama na cama dos sonhos. Nessa linha, temos aplicações de bordados que chamam a atenção por sua perfeição e imponência. As fronhas possuem barras aplicadas de bordados, com 13 centímetros de largura e acabamentos em canto borboleta. Já o lençol possui uma fantástica dobra feita de 50 centímetros de bordados aplicados, com detalhes minimamente planejados para deixar a sua cama com mais detalhes e trazer um ar romântico ao seu quarto dos sonhos. Agora que você já conhece as nossas linhas em Cetim 300 Fios, é só escolher a sua favorita e levá-la para casa! Cetim 300 Fios